Fala, gente bonita! Tudo bem aí? Vamos botar um óculos? Até porque a testa tá brilhosa, né? Pra gente dar uma disfarçada. Seguinte, hoje a gente vai falar da sua live que você faz no Instagram e depois você posta onde? 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 No seu IGTV. O que eu tenho observado? Primeira coisa que eu observei é que antes, quando a gente podia pegar essa live e deixar só 24 horas, parece que tinha ali um elemento escassez nesse movimento, né? De lives no Instagram, que agora não tem mais. Por quê? Porque a gente tem a oportunidade de publicar no IGTV. Mas o que eu tenho observado também é que talvez essas lives publicadas diretamente no IGTV por um tempo ad infinitum, elas talvez tenham se tornado um pouco chatas de assistir no começo. E o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que um vídeo postado no IGTV, ele... E o que que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que um vídeo postado no IGTV, o primeiro minuto desse vídeo, ele vai pro feed do Instagram. Então ali, naquele primeiro minuto, você tem uma grande oportunidade de captar a atenção das pessoas pra que as pessoas assistam o resto do seu vídeo. Mas o que que tem acontecido com essas lives que são publicadas imediatamente no IGTV? A gente começa a assistir o vídeo e daí tem a pessoa lá, o dono da live, né? A pessoa que tá fazendo a live. Oi, fulano! Oi, ciclano! Oi, tudo bem? Como é que você vai? Aquela coisa chata, que dificilmente alguém vai assistir, vai dar continuidade. Se isso acontece ao vivo, é legal. Eu tô lá pra assistir, eu já sei do assunto, então eu entro pra veia e eu sei que tem um operacional, que a pessoa tá ali ao vivo e eu sei que tem essa questão de cumprimentar todo mundo. Agora, num vídeo postado no IGTV, isso perde um pouco o sentido. E eu reparei que os vídeos, que as lives postadas em formatos de vídeo no IGTV, realmente elas acabam tendo menos visualizações do que um vídeo no IGTV que começa direto com o assunto, porque naquele primeiro minuto você tem a oportunidade de captar a atenção da pessoa. Então, cara pálida, vou te dar uma dica. A dica é a seguinte, salva no rodo de câmera e depois dá uma bela editadinha, tira aquela parte do começo e deixa a parte da live onde você, crau, vai direto ao assunto. Porque aí quem tá navegando pelo Instagram, quem tá scrollando a vida no Instagram, vai topar com o seu vídeo e vai ficar com vontade de assistir o resto que você tá falando. E já que você vai editar, já tá com uma legenda, né? Dá uma legendadinha no vídeo. Acho que fica bom. Acho que você pode pegar esse conteúdo e fazer esse conteúdo ter mais longevidade, atingir mais pessoas. Mas, esta é só a minha opinião. Esses são só os meus testes, são só as minhas reflexões extragrâmicas. Então assim, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal. Gostou de mim? Se inscreve no canal que a gente vai ficar juntinho. Segundas e quintas eu falo aqui sobre esse mundo do marketing digital e falo às vezes sobre neuromarketing também. E no meio de tanta gente eu encontrei você Meio de tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais Essa risada! Para de chorar, papai! Para de chorar, papai!